O grupo tático de movimento, o Getan, estava em patrulhamento nas proximidades do skatepark quando avistaram dois homens pilotando uma motocicleta em atividades suspeitas. Foi dada a ordem de parada, mas eles fugiram. Foi nesse momento que uma perseguição começou. Um dos policiais explicou com mais detalhes como que tudo aconteceu. Nossa equipe da Getan estava em patrulhamento pelas mediações do skatepark na zona leste quando em dado momento passou pela gente dois elementos em uma moto em atitude suspeita e nesse momento eles ficaram muito nervosos, demonstraram muito nervosismo. Nesse momento iniciamos uma tentativa de abordagem que os mesmos empreenderam fuga e fizeram direção perigosa por várias ruas da cidade, avançaram várias ruas preferenciais e tentando fuga pelo bairro Lagoa, em ruas encascalhadas de muito buraco, mas como o nosso patrulhamento é em motocicletas, também conseguimos passar por esses lugares. Durante a perseguição, os suspeitos conseguiram fugir passando por três bairros. Ao serem pegos, a polícia encontrou celulares que haviam acabado de serem roubados. Eles estavam com celulares roubados, tinham acabado de fazer roubos ali na área da zona leste e a motocicleta também, há três dias atrás, também tem restrição de roubo e furto. O mesmo garupa foi reconhecido pela vítima e agora foi entregue à central de polícia e está à disposição da polícia civil. Os suspeitos não tinham passagem pela polícia e, como já foi dito, eles foram encaminhados à central de flagrantes, onde ficaram à disposição do delegado de plantão. As imagens são de Eduardo Lima, Davi Matos, para o programa Rondônia Urgente.